Rio, há três anos, os integrantes do Bondeson, banda de música instrumental que une ritmos afro-latinos, jazz e funk, decidiram que gostariam de expandir seus horizontes e alcançar mais pessoas com o seu som. Os shows que faziam desde 2008 já não eram suficientes. Foi então que o percussionista Matias Ibekishi teve a ideia de criar uma festa. Entre um brainstorm e outro, surgiu o nome Acarajás, e, a partir dele, os componentes pensaram em fazer uma conexão musical entre Rio e Bahia, uma junção entre o instrumental e a canção popular. Finalizada com a participação do DJ Epinga, os pontos organizadores do Acarajás resolveram homenagear um artista baiano a cada edição. O primeiro foi Caetano Veloso, num evento gratuito, com público eclético e muito acarajé. Embora a banda Bondeson seja composta por moradores da Zona Sul, a festa criou raízes no Largo de São Francisco da Prainha, na Zona Portuária, onde há barraquinhas com comida e artesanato. Passou a ser realizada quatro vezes por ano. Como eles perderam o apoio da Prefeitura desde a mudança de mandato, a nova proposta é participar de vários eventos, como uma das atrações. Ponto por isso, no próximo dia 11, a festa vai ao Pipoca Festival, no UBRJ, Santo Cristo, que tem como atração principal a banda Liniker e os Caramelos. Haverá participação do DJ Melo, um dos criadores do Festival Traço, exposição de arte urbana e grafite, intervenções, flash mobs e performances inspiradas na cultura regional. Sempre houve uma conexão entre o Rio e Bahia, lugares onde a cultura de herança africana se faz muito presente. Juntamos a música instrumental do Bondeson com a vontade de homenagear essa ponte entre os dois lugares. Nós montamos as barraquinhas, fazemos todo o operacional, contratamos o palco, o som, o banheiro químico, contas e bequichi, complementando. As vezes saímos no zero a zero ou até ficamos no prejuízo, mas fazemos para movimentar a cena cultural da cidade. Essa é a primeira vez que um evento nos chama para participarmos. Foi um convite muito bacana. Queremos fazer isso na Zona Sul também e em outros lugares da cidade. Para ele, o mais importante desses três anos foi o grupo ter conseguido aproximar do público instrumental, que muitas vezes tem uma aceitação mais difícil. Os arranjos são autorais do Bondeson, mas as músicas são grandes clássicos da MPB. E, ainda que não tenha vocalista, a plateia está sempre cantando. Quando tem uma banda com o cantor, ele é o protagonista. No nosso caso, o protagonismo flutua entre nós, no palco, e o público. Isso é muito interessante. Filosofa Zibekichi. Diretor criativo do Pipoca, Victor Melo, o Didi Melo, ressalta a capacidade do Acarajás de promover diversidade ao misturar jazz com música baiana. Foi por isso que resolveu convidar o grupo para o evento, cujo foco é a cultura brasileira. Ele já pensa em novas edições. Queremos valorizar a diversidade da música brasileira e o Acarajás faz isso muito bem. Essa edição do Pipoca é como um piloto. A ideia é levar o festival tanto para a Zona Sul quanto para a Zona Norte, e quem sabe até para outros estados. Resume Melo. Serviço BRJ Avenida Professor Pereira Rezesse. Números, Santo Cristo. Dia 11, às 18 horas. Ingressos R$ 80,00.